Foram cumpridas 25 ordens judiciais entre mandados de prisão e de busca e apreensão Foram apreendidas 10 armas, além de munições, drogas, telefones, balanças de precisão e computadores Os mandados estão sendo cumpridos em Caçapava do Sul, Santa Maria e em Capão da Canoa Conforme as investigações, a organização criminosa é responsável pelo tráfico de drogas na cidade em vários locais Nove suspeitos de envolvimento com o tráfico foram presos preventivamente e três foram autuados em flagrante Outro suspeito, que estava em um dos locais do cumprimento dos mandados, estava foragido e também foi preso Todos foram levados à delegacia de polícia após a operação para o registro das ocorrências das prisões e da apreensão dos materiais encontrados nos locais A ação contou com o apoio de 37 agentes das delegacias de Cachoeira do Sul, Santa Maria, São Cepé e Lavras do Sul A ação contou com o apoio de 37 agentes das delegacias de Cachoeira do Sul, Santa Maria, São 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 Cachoeira do